Pois é, e nessa época de Páscoa em que o consumo de peixes aumenta, é bom o consumidor preparar o bolso, viu? Uma pesquisa mostrou que um dos peixes mais procurados na Sexta-feira Santa, o bacalhau, terá um aumento de 21% para o consumidor. Faz parte da tradição. Na Semana Santa não pode faltar o peixe na mesa do brasileiro e o bacalhau é o mais procurado. E bacalhau, né? Se for possível, bacalhau, que é muito bom. É tradicional. Tradicional, né? Mas na Semana Santa, o cardápio... O cardápio é bacalhau. Nesta peixaria em Rio Preto, a busca pelo bacalhau deve aumentar 150%. Mas ele não reina sozinho, não. Os pescados em geral também devem ter grande procura. Um dos peixes mais procurados pelo consumidor é o salmão, o filé de São Peter também, a gente sente um aumento muito grande, e o próprio bacalhau. A APAS, Associação Paulista dos Supermercados, realizou uma pesquisa entre os peixes mais consumidos pelos brasileiros e mostrou que nessa época a variação de preços é grande, principalmente por causa do aumento na procura do produto. Segundo o diretor da APAS, em Rio Preto, parte dos peixes consumidos no país vem de fora, o que facilita a variação no preço. O nosso abastecimento interno não dá conta de abastecer toda a cadeia. Então isso a gente gera que tem que importar. E importando isso com o preço do dólar mais caro, teve um aumento no bacalhau de 21%. Já o cação, muito utilizado em caldos, 2%. A pescada, que tem conquistado muitos consumidores, deve ficar até 15% mais cara este ano. E também, muito consumido na Semana Santa, a sardinha deve estar entre 10% e 11% mais cara. Por outro lado, vale apostar em peixes mais baratos, como a merluza. Nessas horas, vale usar a criatividade. Tem uma opção que eu gosto muito de fazer, a merluza é mais barata que o bacalhau e ela tem o mesmo sabor do bacalhau. É só fazer ela, assadinha, bonitinha, que nem o bacalhau, dá para você fazer ao forno, do jeito que você gostar, a merluza.